Desta vez no canal do avião vou te apresentar o Serna 150 o Serna 150 é um avião de aviação geral triciclo de dois lugares que foi projetado para treinamento de voo turismo e uso pessoal o Serna 150 é o quarto avião civil mais produzido de todos os tempos com 23.839 aeronaves produzidas o Serna 150 foi colocado à venda nos modelos 150 básico camiúter camiúter e segundo patroler e aerobat esta aeronave foi fabricada em 1970 pela Serna aircraft para treinamento básico de voo restaurado em 2003 pela força aérea cactus para as cores autênticas de 1970 ele está sendo usado na uma função de treinamento básico para seus membros os 150 foi sucedido no verão de 1977 pelo Serna 152 os 152 é mais econômico para operar devido ao aumento do TB o tempo entre a revisão do motor laica minhú 235 os 152 teve seu curso de retalho limitado a 30 graus a partir da deflexão de 40 graus dos 150 para melhor subida com abas completas e o peso bruto máximo certificado foi aumentado de 726 kg no 150 para 757 kg no 152 se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixa seu joinha e assista também o canal do avião lives todos os dias das quatro da manhã às oito da a noite estamos também no tiktok canal do avião sdc o s o d